Desde 2005, o governo brasileiro mantém o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo, o Bolsa Atleta. A meta do programa é transformar o Brasil em potência mundial esportiva até 2016. Hoje, dos 4 mil atletas que recebem o Bolsa Atleta, pouco mais de mil são deficientes. O professor Tadeu trabalha com atletas de alto rendimento há 20 anos, mas nos últimos 12 anos tem se dedicado a treinar atletas paralímpicos. Para apresentar resultados, o atleta precisa vencer algumas barreiras. Para conquistar um lugar ao pódio, além de cumprir uma rotina pesada de treinamento de 3 a 4 horas por dia, de segunda a sábado, primeiro o atleta precisa superar a si mesmo. O que é de mais importante é você provocar que ele tem que se superar primeiro para poder superar os seus adversários. Isso é muito importante, trabalhar essa questão. Que a maior dificuldade, a maior barreira que um atleta tem, por esse pouco tempo que eu tenho e alguns dias de trabalho com eles, eu percebi que são eles mesmos. E foi justamente isso que fez o atleta da seleção brasileira, Antônio Delfino. Há 20 anos, teve o braço decepado, enquanto roçava a lavoura no sertão do Piauí. Ao invés de se tornar um peso para a família, lutou, ganhou o apoio do governo para mudar a sua história e se transformou em um atleta de sucesso. Desde 2000 foi minha primeira competição internacional, fui na cara e na coragem, determinação, onde eu obtive o resultado, ganhei a medalha de prata nos 400 metros. E essa medalha foi o que abriu as portas para mim e se tornou um atleta paralímpico de alto nível. E agora com essa ajuda aí do Ministério do Esporte, com essa bolsa para os atletas, vai ser muito importante para a gente. Para conquistar o oitavo lugar no ranking mundial de paralímpicos, N. Carlos também conta com o apoio do Bolsa Atleta. Isso vem mais a nos ajudar a poder dar ênfase a mais no treinamento e focar mais nas competições internacionais, para conseguir bom resultado lá fora. O governo quer investir ainda mais no esporte de alto rendimento, para que o Brasil se torne uma potência esportiva em 2016. Para conquistar essa posição, o governo conta com a participação dos atletas paralímpicos. Dos 60 bilhões de reais investidos neste ano em bolsas, 21 milhões de reais serão destinados para esses atletas. O esporte paralímpico brasileiro ficou na Paralimpíada de Pequim em 2008, na nona colocação. Já é uma colocação relevante. A nossa expectativa para 2012 em Londres é atingir a sétima posição. E em 2016, quando o Brasil vai sediar os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, a ideia é estar entre os cinco primeiros. Então, esse planejamento está traçado. O programa oferece quatro categorias de bolsa, estudantil, nacional, internacional, olímpica e paralímpica.